Olha um ladrão, fino esse ladrão É o Jefferson André de Monteiro Jefferson, rapaz, vai trabalhar, filho de Deus Caça uma coisa pra fazer Foi preso agorinha ele Ô ladrãozinho, no bairro Frei Damião Na zona sudeste de Teresina Ele pertence a uma família que tá todinha na cadeia Lá é uma aula, viu? Eu roubo, tu roubas, ele rouba e eu roubo também Eita conjugação essa daí, viu? Ana Paula Barreiro, o rapaz é ladrão fino A família só ensinou a roubar Ah, que história é essa? Jefferson André Monteiro, 25 anos Experiente no mundo do crime E já conhecido pela polícia Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto Os policiais encontraram Jefferson próximo à casa dele Em uma rua do bairro Frei Damião Na zona sudeste da capital E deu voz de prisão Jefferson é um indivíduo, quanto mais no mundo do crime Inclusive ele tem mais dois irmãos que já estão presos também Estão sentenciados O pai dele já foi preso É uma família problemática E dá muito trabalho pra nós E agora eles estão em confrontos lá Porque um é PCC e outro é Bontos 40 Eles estavam nesses confrontos recentemente A polícia destacou ainda que houve dois homicídios Próximo à casa de Jefferson Teve dois homicídios recentemente que foi próximo à casa dele E agora com a prisão dele vai dar uma quietada na região E agora com a prisão 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 E agora com a prisão